Música Ligo o rádio do meu carro, sintonizo o coração Viajo em pensamento, sempre em sua direção Sou levado por seu beijo, pela força em seu olhar Sou o escravo do desejo, do prazer de te amar Eu sou frágil feito vidro, sou tão fácil de quebrar Se pisar em meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tigre, o poder de um furacão Mas sou fraco, indefeso, quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos, segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo, meu medo Você já conhece todos meus passos Você já descobriu meus segredos, segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo, meu medo Você já conhece todos meus passos Meus passos Depois de tanto amor, você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe e vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Léo Magalhães Léo Magalhães Tá fazendo besteira Eu sinto que não tem mais clima A fila, a fila, a fila Foi você quem quis assim Abusão demais, pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila, a fila, a fila anda A fila anda A fila anda Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima, a gente acabou Não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor, o amor desanda Afilanda